Quem passa pela CEA GESP está percebendo uma movimentação. Faixas estão sendo afixadas, chamando a atenção para a reforma agrária. Depois de dez meses acampados em um sítio arrendado, os sem terra retornaram à CEA GESP. A ocupação começou no final da tarde de domingo. Inclusive, nós tivemos aqui um certo tempo, aí teve a liminar, a gente saiu daqui, alugamos um sítio, estava pagando esse aluguel do sítio. E por motivo do dono do sítio ter pedido o sítio para a gente, a água também muito cara, que veio um absurdo a conta de água, veio um mês que veio 6 mil, o outro veio 7 mil reais, uma conta que vinha 1.700, de um mês para o outro veio para 7 mil, o acampamento não está tendo condição de pagar, está muito caro, muito puxado para os acampados. E o fato do dono do sítio ter pedido o sítio, a gente retornou aqui na CEA GESP. É um lugar que é público, né? É um lugar que a gente pode estar recorrendo aqui para poder estar se abrigando as famílias que estão com a gente. Quando a movimentação teve início na CEA GESP, a polícia chegou a comparecer no local. De acordo com os líderes do movimento, a ocupação está sendo pacífica. É pacífica, muito pacífica. O que nós precisamos mesmo, nós queremos é terra, para dar o sustento de vida para cada um aqui dentro das terras. O que nós lutamos é pela terra. Um direito que todos têm, que todo mundo sabe disso, que por a terra ser improdutiva, né? Como a gente, já os processos já foram concluídos, a gente está aguardando isso para dar estabilidade para as famílias que estão aqui dentro das terras. Resolviu retornar por conta de que a gente estava pagando aluguel lá no sítio e o contrato venceu e o pessoal em assembleia resolveu voltar aqui para essa área do governo federal, né? Que está parada já há muito tempo. E também uma forma de estar pressionando o governo federal a estar liberando o recurso para a indenização da fazenda. Integra o movimento pela terra cerca de 280 famílias. Segundo o Piauí, eles continuam aguardando a emissão de posse para que seja feito assentamento na fazenda Santa Voia II. O processo está em Brasília, está no Tesouro Nacional só esperando o Tesouro liberar o dinheiro para a indenização da terra. O dinheiro para pagar as benfeitorias já está em São Paulo, no INCRA. E a gente acredita que nos próximos dias esse recurso vai ser liberado para ajuizamento aqui na Justiça Federal de Barretos. De acordo com o Piauí, não há previsão de desocupação da CEA GESP. Não tem ideia, vai depender do governo federal é liberar lá o que está apenhorado no Tesouro Nacional. A gente espera demorar pouco tempo aqui, mas se precisar a gente ficar aqui mais um tempo, a gente vai ficando até isso acontecer. Até porque o nosso prazo, o ano está acabando e tem até o final do ano para isso acontecer. Mas esse recurso está no Tesouro desde julho passado e a gente acredita agora que nos próximos dias o Tesouro deva estar liberando aí esse recurso para a indenização lá da área da Fazenda Santa Voia. Então, vamos lá.